Tem muita gente que não tem a menor paciência para organizar a casa. Já outros até gostam de fazer isso, mas não sabem aproveitar bem os espaços. Por isso surgiu no mercado uma nova profissão, o Personal Organizer. Uma pessoa especializada em deixar tudo no seu devido lugar? Em Poços de Caldas nós encontramos a Juliane, que deixou de ser jornalista para organizar a bagunça dos outros. Vamos ver na reportagem da Juliana Coleta. Balança! Luz é promotora de justiça. Ela e o marido ficam praticamente o dia todo no trabalho. Mãe de dois filhos, ela tenta dividir o tempo entre a carreira e os cuidados com a casa. Tarefa pra lá de complicada. Não dá tempo de você manter. Agora, se você iniciar, você não consegue. E aí você vai gerando cada vez mais bagunça. A promotora e a família se mudaram para Poços de Caldas no início do ano passado. Por conta da rotina corrida, ela até hoje não conseguiu colocar a mudança em ordem. A desorganização na casa incomoda. No primeiro momento do quarto de brinquedos, que a gente tirou tudo pra fora pra começar a organizar, a gente tirou cinco sacos de lixo. Não é nem coisa pra doar, é lixo mesmo. Então, você vai juntando, juntando, entulhando. E quanto, acho que a bagunça chama bagunça, né? A solução para o problema veio por meio de uma indicação da fonodióloga da filha mais velha da promotora. Ela estava fazendo um acompanhamento e pediu que o quarto fosse mais livre, sem muito objeto, que chamasse a atenção dela pra que ela se concentrasse mais nos estudos. Foi aí que Luz encontrou a Juliane, uma Personal Organize. Uma profissional que se dedica exclusivamente a organizar a casa. A gente usa esse termo do inglês, né? Mas nada mais é do que uma profissional organizadora personalizada, né? Que é um trabalho personalizado que a gente faz na casa da pessoa, em empresas, ambientes corporativos, de organizar os ambientes. A gente vai, verifica qual que é a necessidade de organização, que o objetivo sempre é que seja prático, funcional pra quem usa. Não somente bonito, por cores ou tudo etiquetadinho ali, é simplesmente por estético, mas de uma forma que fique prático pra quem faz o uso daquele espaço. E esse quarto é da Marina. Essa moçona de oito anos de idade, antes o quarto era bem desarrumado, né? Era, era bem desarrumado. E quem que fazia a bagunça toda? Nós quatro. Todo mundo bagunçava seu quarto? Aham. E depois que foi tudo arrumado assim, o que você achou? Você prefere antes ou agora? Agora. Por quê? Porque aí dá pra eu achar as coisas, eu achava um tantão de coisas que eu tinha perdido. Teve um, achou um monte de coisa, nem achava que tinha mais, nem lembrava que tinha mais? Eu nem lembrava. Aqui no guarda-roupa da Marina, olha só, tem todas as etiquetinhas, o pijama tá aqui. Aqui, olha, os biquínis, né? Chegando aí o verão, praia, piscina. Ela já sabe onde procurar. Aqui, olha só, as regatinhas, que podem ser dobradas, né? Elas não amassam. Aqui tem as regatas pretas. Geralmente é uma cor, né? Que às vezes as pessoas têm uma maior quantidade de roupa e fica mais fácil. Né, Marina? Você consegue achar tudo mais tranquilamente? Eu consigo, bem rápido. E não perde mais as coisas? Não. O resultado do quarto da filha empolgou todos da casa. Até o caçula gostou de ver tudo arrumadinho. Ele já queria as cestinhas, já queria os organizadores no quarto dele. E todo dia ele pergunta, mas o meu quarto vai ser que dia? Que dia vai ser meu quarto? Pra dar continuidade no trabalho. Porque ele sentiu a diferença, né? No quarto da Marina. O quarto do casal e todos os cômodos da casa também vão passar pela reforma. Agora nós vamos fazer cada, a gente tá cada etapa um cômodo, focando em um cômodo. Primeiro o quarto dos brinquedos, depois o quarto dos meninos e depois vamos fazer a casa toda. Inclusive meu marido já quer que faça os documentos pra organizar. E é exatamente a técnica que faz a diferença entre o arrumado e o organizado. Juliane, que é jornalista por formação, sempre gostou de tudo arrumadinho. Nesse perfil na internet, ela dá várias dicas de como manter a casa em ordem. Assim que eu casei, eu comecei a contar nessa página do Facebook como que eu fazia as coisas lá em casa. E comecei a dar dicas. E eu percebi que isso foi crescendo, as pessoas tinham interesse naquilo. Ao perceber a necessidade das pessoas em se organizar, ela decidiu investir nessa área. Mesmo sendo organizada por natureza, Juliane fez um curso pela internet, onde aprendeu as técnicas. Resolvi fazer o curso que me credencia pra poder atuar nessa profissão. E resolvi transformar num negócio e tem dado muito certo. Tem me surpreendido, principalmente no interior, né? Que aqui em Poços é uma coisa que era meio arriscado mesmo, né? De não era muito certo, seria não dar certo. E tem me surpreendido o retorno das pessoas. A consultoria é personalizada. Por isso não existe um valor fixo para o serviço da Personal Organize. Um projeto, em média, pode custar de 250 a 400 reais. Geralmente as pessoas já me procuram perguntando o preço, né? Quanto que custa para eu organizar meu guarda-roupa, para eu organizar o armário da cozinha? E aí é que eu explico como que funciona, né? Eu preciso ir até o local. Eu faço uma visita, que é uma visita de avaliação ou visita técnica. Nessa visita que eu consigo analisar o espaço, ver quanto tempo que eu vou gastar, o que realmente precisa ser feito ali, quais produtos organizadores que eu vou ou não usar. E também saber a expectativa daquela pessoa. Que às vezes ela não sabe exatamente o que ela espera. Eu quero entender e entender também o psicológico, né? Porque a organização envolve muito isso, o psicológico da pessoa. Uma casa não fica bagunçada da noite para o dia, né? Às vezes muito internamente o que a pessoa está passando é o que está refletindo naquela situação daquela casa. Por isso que é nessa fase que eu entendo o que está acontecendo, com o que eu posso ajudar. Para então poder passar um orçamento e programar. E aí depois eu volto e aí é o mão na massa mesmo. Da gente organizar, tirar tudo para fora, ver o desapego, ver o que vai ser descartado. Ver o que pode ir para a doação, para a venda, para a gente voltar de novo para o armário. Só aquilo mesmo que a pessoa vai ficar, aquilo que ela usa. A profissão ainda não é regulamentada no Brasil. Mas o mercado está crescendo cada vez mais. A personal organize também caiu no gosto das famosas. Débora Seco é uma das estrelas que se renderam aos cuidados dessa profissional. Além dos cursos online, já existem escolas como essa, que dão cursos especializados em organização do lar. Nossos cursos cada vez mais têm ganhado bem o mercado. Nós temos cinco cursos, todos eles com foco em organização e dois no segmento de culinária. Além dos projetos de organização, que nós vamos até a casa da pessoa com a nossa equipe. Fazemos toda a organização da casa, das empresas e agora no segmento da hotelaria. Estamos organizando os hotéis. E se engana quem pensa que a procura maior é a das donas de casa. Nós temos desde médicos, nós temos advogados, nós temos a rede hotelaria, está uma procura muito grande. Nós temos todos os tipos de pessoa. E quem trabalha com isso garante que um lar organizado só traz benefícios. Um ambiente harmonioso, a pessoa se torna mais produtiva. A sua casa se torna um lar. Então, a organização, ela tem isso com ela. Nós temos como personal organais esse objetivo, de levar harmonia e organizar a vida das pessoas, não as coisas das pessoas. Eu achei que valeu muito a pena, está valendo muito a pena, está fazendo muita diferença na casa. Acho que está trazendo mais harmonia para o ambiente da casa.